Por volta de julho de 2022, havia sido anunciado na China um novo FPS para celulares. No Correio tinha uma proposta bastante ousada e chata. E consequentemente diferente de tudo que a gente já recebeu pra celular e recebe constantemente. A ideia inicial era que esse game seria basicamente um jogo estilo Escape from Dark Horse. Que se você não conhece, é só um jogo muito punitivo ao seu jogador. Basicamente você entra num mapa com certos objetivos e missões. No Correio terão também outros players com tais certos objetivos e missões. Mas se você encontrar eles, eles você já tá ligado no que tem que fazer. Depois de cumprir todos os seus objetivos, sobreviver às porradas da vida. Muitas vezes achar itens muito raros e valiosos durante a sua run. Você finalmente pode sair do mapa e chegar à sua glória mesmo. Que no caso é um local chamado Extração. No qual vai lá, você fica alguns segundos sem proteção alguma. Tudo pra isso aqui acontecer. Você gosta de chupar... Extrarei logo no player, vai e come-se. Mas até que foi boa, velho, aqui. Oi, meu chapa. E essa calvície? A moral, velho. Sim, meu irmão. Chegou um otário aleatório, lhe matou e levou tudo o que você tinha lutado pra conseguir ao longo da partida. E sim, ele levou tudo. Você não fica com nada se você não conseguir extrair armas, itens, itens de missões. E até aquele itemzinho lendário que você achou durante a partida. Que poderia ser venido por milhões de coins. Que é a moeda do jogo. E como eu disse e venho dizendo ao longo do ano. Pra mim, isso é só. Simplesmente o melhor online lançado em 2023 pra celulares. Arena Breakout. Fala rapaziada, aqui quem fala é o Snake. E eu não sei se a maioria viu no tempo. O jogo mais tenso dos mobiles, o Arena Breakout, havia sido finalmente lançado em junho desse ano. E você pode não ter visto porque as atenções estavam meio que voltadas pro Fa-Fight Form. Nesse caso é um jogo muito mainstream. Só que por esse e alguns outros fatores, eu senti que meio que o Arena Breakout foi um pouco deixado de lado. Até por mim mesmo. É engraçado pensar nisso, pois o jogo tem um nível de qualidade muito acima da média. Mecanicamente e graficamente falando. Mas sem dúvida alguma, o maior diferencial desse jogo é que ele não teve medo de ousar. Na verdade é pra bem poucos o que esse jogo fez. Você lançar um bagulho com mecânicas complexas num mercado que é totalmente voltado pro... Olha, me atire, quer dizer. Me é o que, meu irmão? Não tem isso aqui não, tô brisando já. Ele é muito ousado. Mas eu digo que é ousado da forma certa. O ousado focando no seu público. Pois pra tudo tem o nicho. E esse jogo com certeza atingiu o nicho que ele queria atingir. É basicamente o nicho do jogador mais hard. Que gosta verdadeiramente de um desafio. Só que também, né, no mínimo, no mínimo, quer sentir aquele frio na espinha que ele sentia quando jogou Battle Royale pela primeira vez. É engraçado ver que todo mundo perdeu isso depois que passou a entender que se você morrer você inicia outra, tá ligado? Só que nesse jogo, né, o medo é real. Se você morrer, você perde tudo. Perdendo constantemente suas coisas, você pode falir no jogo e eu não tô nem brincando. Pô, já não basta na vida real, meu irmão. Mas depois que eu dei um tempo de jogar jogos convencionais online no celular e ganho uma atenção maior aos offline. Falando mais precisamente de Oceanhorn 2. Há muito tempo eu tinha uma vontade absurda de jogar, mas realmente tava muito consumida por... Só vou matar botes aqui. Sendo que o jogo offline é um inimigo feito com inteligência artificial pra dar graça no seu jogo. Eu vejo muita gente consumida por... Só online por causa disso. E não se liga que o que mais importa em jogos offline são as mecânicas da sua gameplay. Eu finalmente acordei desse mundo e aprendi a separar as coisas só depois que eu zerei Oceanhorn 2. Foi exatamente ali que eu disse, vou dar uma chance pro Arena Breakout. Porque diferente de jogos convencionalmente online, o seu objetivo não é só você matar o outro em vista. Na verdade isso é mais um objetivo secundário. E você pode ou não fazer pra chegar no seu real objetivo. Que é cumprir a missão recebida por você e ganhar mais dinheiro coletando itens. E a partir do momento que a rapaziada entender isso, foi com certeza dar uma chance pro jogo. Consequentemente, até mesmo achar graça nas suas mecânicas complexas. Introduzindo conteúdo em geral. Quando você entra no jogo pela primeira vez, tem um clássico tutorial. Mas por incrível que pareça, você tem a chance de pular ele completamente. Mas isso se você responder as perguntas corretamente. Se você não responder corretamente, o bagulho diz... Tá achando que eu sou um esmiliguido? Que manda você diretamente de volta pro tutorial. Só por isso eu fiz o tutorial com gosto, mas a maioria realmente precisa. Nesse game existem exatamente 5 localidades. Eu acho que todo mundo tá dando um soco, tiro pra todo lado, porque ali é basicamente uma zona de guerra. Nessas localidades ainda assim existem seus moradores, que vamos chamar eles de skeves. Esses moradores não gostam de forasteiros. E fazem de tudo pra proteger suas riquezas e o seu lar. Porém existe uma tropinha de fora. Eu tô pedindo exatamente pra você, um mercenário. Que no caso aqui chamamos de contratante. Entra lá e roubar certas coisas dessas localidades e pessoas. E até mesmo finalizar alguns deles. Gostaria de apresentar a vocês nossa cirurgia de campo. Vocês vão se encontrar bastante, então tente não irritá-lo, ok? Eita caramba! Oi a Ivita, mano. Tive pra cá, Ivita. Oi, eu sou a Ivita, sua médica de combate. Eu fiz altos elogios sobre vocês. Pô, pai é diferenciado. Eu posso esperar para trabalharmos juntos. Mal eu que posso esperar. Vamos ver o quanto vale o que você trouxe. Pra você é de gra... Beleza, ó o gado, ó o gado. O gado detectado. Documento secreto. O que é que faz onde basicamente você vende, meu? Você vende os bagulhos, tá ligado? E você consegue dinheiro. Tudo que você encontrar na zona subia tem algum valor. E você pode vender ou trocar por subprimentos que precisar. Beleza. Ivita é uma médica competente. Pode... Com certeza eu vou contar com ela. Temos que nos infiltrar no motel. Moral, bora até chegar a um milhão nesse mundo. Entra, pega as coisas e sai. Essa é a missão. Entendido, meu. Entendido, meu. Tu é doido? Que é operações especiais. Um tiro logo. Esse sinal é meio assustador. Anota isso. Tem dois aqui. Sobe. Faz o reconhecimento. O Jack vai descobrir quem são eles. Só tem alguns poucos suprimentos básicos. Eles devem ser moradores. E aí, eu vou fazer um helicóptero. Helicóptero. Ali em cima. Não lembrei disso no início, não. Até porque era nas betas, né? Depois que a fazenda foi isolada, as circunstâncias na zona sombria ficaram piores. Basicamente todo o local que a gente está aqui, rapaziada. Arromba. Spires. Escolha um alvo para concentrar o seu fogo. O cara matou dois caras em uma bala só. Lobo, eu vou com você investigar a situação no motel. Que tragédia. Escolha um alvo para concentrar o seu fogo. Novato, troca, use isso aqui. Valeu, meu. Para quem não está ligado também, tem certos níveis de munição. E... Exemplo, tem níveis dourados. Aí, se o cara tiver um colete muito bom, essa munição perfura o colete do cara. Fica de fora de vista, a gente fica de guarda. Veja suas magas. Pronto para ir, vamos dançar. Bunker está em cobertura, aproxima do salvo. Target eliminado. Por exemplo, eu ia atrás dos caras. Logo atrás dos caras no motel. Espera esse quadrão para iniciar essa operação, bora. Movimento em frente. Rookie, é o seu tempo. Breche e clare. Hã? Tem algo errado? Aqui é nada errado não, meu irmão. Foi com Deus esse daqui. Quem está lá? Clare. Área segreda. Rookie, cheque o seguro e veja se nosso objetivo está dentro. Cofre eletrônico. Intel da 32. Rich. Eu ia ler outra coisa muito errada. Segundo o esquadrão e luto para achar uma saída de escape. Body streams bem Rogers. Relatório. Segundo. Segundo. Eita porra. Privado de bala. Porém, muitas vezes também. Por ser meio que uma realidade sofrida e até um pouco mais barata. Eles contratam alguns skeves corrompidos para fazer esse servicinho para eles. No caso aqui vamos chamar de impostores. Lembrando que por serem pessoas aleatórias, o loot deles também vai ser aleatório. Que consequentemente, né? Não tão bom quanto o seu oficial que é um mercenário do Stallone. Até porque também tu pode montar arma com o Gus Meade para o teu personagem. Que com certeza tu conhece essa mecânica. Bora, meu dobro. Agora a gente é Rick Grimes. Sei lá como é que se chama. São os infiltrados do governo. Tô examinando aqui. Esquece tá ligado. É pegar o que sobrou. Pegar tudo e vender. Vambora. Tem cara na direita. Tem cara na direita. Vem aqui em cima. Aqui tem um cofre, né? A gente vai pro hotel só pra morrer, você vai ver. Aqui tá forte, velho. Caramba. Puxa, tem dois de tu aqui, CK. Como assim? Achei um lootzinho. Achei um lootzinho. O cara pegou o loot dos deuses, velho. Pera atenção aí embaixo. Ali na frente. É um... Tem frente, tem frente. Cuidado, cuidado. Cuidado. Você morreu? Não, tô vivo. Caralho. Derrubei, viu? Derrubei. Acabei de achar um outro lootzinho aqui dos deuses também, cara. É... Você tem o gol no asiático aí? Porra, CK. De questão de bairro. Agora eu tô na merda, na merda mesmo, tá? A pega é nossa? Ai, velho. Tem um cara que costa. Filha da p***. Entrei na casa e ele tava matando a janela, velho. Ah, eu tô na merda, mano. Eu tô sem perna. Ele tá na janela, ele tá na janela. Eu tacou a granada lá. Será que eu matei? Aí, na janela, né? Você tá vendo? Vai. Já vi, já vi, já vi. Ele viu também. Ah, velho. E só um adendo aqui nesse final. Só lembra de pegar o teu cartão de renomeio pra tu conseguir colocar seu nick, meu. O download do game tá aí na descrição. E a convinte da Tencent. Essa série vai continuar. E aí ?